Keliane Muniz, coordenadora do programa Busca Ativa Escolar em Codó. Keliane, começo perguntando o que é esse programa Busca Ativa que está aqui no município desde 2017 e que agora em 2021 o governo também fez essa adesão. É uma parceria dos governos municipais com o governo federal que visa justamente trazer o aluno que está fora da escola novamente por seio escolar. Atendendo as suas demandas que não dizem respeito só ao acesso à educação, mas também a sua permanência com relação a outros fatores sociais, políticos e econômicos. De janeiro até agora nós já conseguimos resgatar quantas crianças em torno? Em torno de mil crianças já foram recuperadas pela Busca Ativa Escolar em parceria com a comunidade, que é muito importante frisar isso, né? Porque um pai, um vizinho que sabe que o aluno, o filho não está matriculado, ele já sensibiliza aquele vizinho para que seu filho possa retornar ao ambiente escolar. Dia 23 nós teremos a culminância desse primeiro semestre, desse programa este ano. O que vai acontecer dia 23, Kelly? A culminância já é o resultado do que a gente semeou durante esse primeiro semestre, que por sinal foram bons resultados em parceria com as escolas, comunidade e poder público, que visa justamente sensibilizar a população acerca da importância desse projeto e acerca da importância de manter as crianças no ambiente escolar. Serão quatro pontos aqui no centro e cada escola ficou livre para fazer sua mobilização? Justamente, a gente deixou a cargo das diretorias que eles vissem a melhor método para chamar a atenção da comunidade escolar sobre a importância de manter os alunos matriculados.